que aconteceu em outubro de 2019, mas a ATA só foi assinada digitalmente pelos novos integrantes em 2023. Peraí, isso aqui é impossível, os membros de 2019, a ideia que a gente teve de fazer isso foi quando eu virei deputado, vou até mandar para o advogado. O lado é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Então é um perfil no Instagram, Paulo. O Alexandre Moraes e a Polícia Federal, né, está falando que ficava a minha loja, ficava ali. Por quê? Agora eu vou explicar para você, vamos lá. Na época da campanha, eu não usei fundo eleitoral. Então o que eu fiz? Eu fiz um site de vender tipo camiseta do Bolsonaro, chapéu, caneca, boné, faca, tudo sem imaginar de Bolsonaro, né, porque era uma febre, né? Eu fiz um site chamado, um perfil no Instagram que chamava Bolsonarios e a gente vendia essas coisas, tá? No período da campanha, 2022. Foi mais ou menos ali de junho para frente, julho para frente, a gente criou o Bolsonaro. Na época eu pagava aluguel com o meu próprio dinheiro, não tinha dinheiro público, tá? O contrato estava no meu CPF também. O que que acontece? O objetivo dessa lojinha, o de Bolsonaro, era angariar dinheiro para eu poder fazer campanha. Então a gente vendia caneca, vendia camiseta, vendia boné, vendia os negócios lá para eu juntar dinheiro para chegar na época da campanha e ter dinheiro para fazer campanha, porque eu não usei fundo eleitoral. Eu gastei um total de 100 mil reais na minha campanha para deputado federal. E a gente vendeu bem, essa parte eu vou te falar, vendia que era uma maravilha. Só que depois que acabou o período da campanha, acabou o Bolsonarios, aí a gente pensou o seguinte, ah cara, deixa eu voltar, o João Paulo não podia entrar na minha equipe porque ele não fez prestação de contas quando ele foi candidato a vereador em 2020. Por não ter prestado contas, tá? Porque ele ficou revoltado, porque não ganhou, ficou emburrado, sumiu uns meses. Não prestou conta. Por não ter prestado conta, não podia assumir um cargo no meu gabinete. Aí eu falei para ele assim, João Paulo, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Você vai pegar essa lojinha que vocês estão vendo aqui, e você toca ela. Eu tinha comprado muito estoque, tinha comprado adesivo, e ele não podia trabalhar na época com a gente. Eu falei, faz o seguinte, você toca essa lojinha, o que você fizer de renda aí fica para você. Vamos fazer o contrato social. Eu que tinha iniciado essa lojinha lá atrás como Bolsonarios, tá? Eu te dou ela, cara, para você ter renda. Porque ele foi um cara que me ajudou muito no período da campanha, assim, nunca pedi nada em troca. Aí eu passei o contrato social, passou, botou o nome dele lá, e ele botou o endereço na casa dele. Porque agora era dele, eu estava meio que dando a lojinha para ele, né? Falei, toca a lojinha. E ele começou a tocar essa lojinha da casa dele. Só que não dava dando dinheiro, coitado. O bicho não estava conseguindo, o trem não rendia. Aí ele veio reclamar, falou, Gustavo, não é o que eu gosto, isso aqui não é o que eu faço, eu não sou vendedor e tal. Eu gosto de trabalhar com rede social, eu tenho Goiás online. Eu estou pensando em abrir uma empresa para ajudar políticos. E ele realmente, ele é bom nisso, sabe? Fazer imagens de, como eu falei, cortes e acompanhar, fotografar e tal. Aí eu falei, João Paulo, faz o seguinte, se você abrir uma empresa, você faz um portfólio para mim, o que você pode oferecer, daí dependendo, a gente te contrata. Quando eu fui contratar ele, eu falei, olha, agora é o seguinte, João Paulo, se você for ser contratado, então aquela lojinha que eu tinha passado para você, que na verdade é um site no Instagram de vender camiseta, que não dava dinheiro para ninguém, eu falei assim, olha, meu filho está precisando trabalhar. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar a lojinha para o nome do meu filho, a lojinha é o perfil, né? Vamos passar para o nome do meu filho e deixa ele tocar. Beleza, beleza, deixa ele tocar. Passou para o nome do meu filho, só que não mudou o endereço, Paulo Figueiredo. Passou só o nome desse Fazuel para o nome do meu filho e o endereço ficou lá no João Paulo, até porque o estoque das camisetas ficava lá na casa dele. Só que aí quando eu contratei a empresa dele, Goiás Online, para fazer a divulgação do trabalho parlamentar, de ação parlamentar, aí o que eles usaram? Pera aí, tem esse cara que tem uma empresa Goiás Online com endereço X, que trabalha para o Gustavo, mas o filho do Gustavo também tem uma empresa no mesmo endereço do cara do Goiás Online. Tem corrupção aí. Aí eu pergunto, como que vai ter alguma coisa? Primeiro que isso aqui é uma coisa 100% online. Não tem aluguel, não tem luz, não tem água, 100% online. A única coisa que falava lá era o estoque da camiseta, que depois... Aí tem um outro trecho que usaram na decisão, que é quando ele fala assim, a prova de que lá era usado pela loja é porque tem a frase, deixa as camisetas aqui. Realmente, eu mandei, se eu não me engano, ou falei com ele, eu mandei uma mensagem, foi quando eu falei, João Paulo, está muito ruim do Gabriel ter que sair lá de casa para ir aí e pegar o estoque para depois enviar para quando vende. Deixa as camisetas aqui que eu vou pôr no meu carro e levar para o meu filho. Olha o que eles fizeram, eles pegaram essa parte. Deixa as camisetas aqui, no caso aqui lá no escritório, porque eu pego as camisetas e levo para a minha casa. Na época, eu estava de casado, né? Eu levo lá para o meu filho, para o meu filho fazer. Eu fui e levei, ficou lá no quarto dele, um saque enorme. Metade do meu tamanho esse ano. Só o saque, cheio, cheio. Tem uns 500 camisetas lá, mais ou menos. Ficou no quarto do meu filho. Pegaram essa frase, deixa as camisetas aqui, para falar que a lojinha ficava no meu escritório. Paulo Figueiredo, eu vou te falar uma coisa. Eles, foi um esforço tão grande para costurar essa narrativa, mas foi um esforço tão grande que eu fico pensando, cara, não é possível, não é possível que eles realmente vão levar adiante isso daí. Não é possível. Eu estou tentando encontrar dessa coisa toda que você me falou, de loja para um lado, loja para o outro, de uma loja que, segundo você, não está nem movimentando grandes valores, mas eu fico pensando nessa parte o que seria crime. Qual é a alegação de crime deles aí? A alegação deles é que no endereço onde é o meu escritório, na verdade... Ah, que também seria o endereço do escritório pago com cota parlamentar para a loja. Isso. É como se o aluguel daquela casa, aluguel, luz, água, do escritório, na verdade não fosse um escritório, fosse a escola e uma loja de roupas. Então esse seria o terceiro motivo. Qual seria o quarto motivo? Deixa eu anotar aqui o que é o quarto motivo. Tá. A OICIP. Vamos lá. Ah, isso. Exatamente. Essa questão da OICIP. É o OICIP que fala, né? Você comprou, que mudou, que precisava ter um prazo. O que é que acontece, Paulo? Uma coisa que eu... Desde que eu virei deputado federal, eu falo com a minha equipe. Pessoal, a gente tem que fazer associações de direita. Nós perdemos feio. Toda vez que eu viajo para os Estados Unidos, eu vejo aquele mundo velho de associação, o jeito que os republicanos, os conservadores, criam grupos, criam ONGs, criam associações. E aqui no Brasil não tem nada, é tudo de esquerda. A gente precisa criar as nossas associações. E já existe muita gente boa que faz trabalho. Olha, tem tipo aquele grupo daquelas pessoas da igreja tal que encontra domingo para dar comida para morador de rua. Tem aquele grupo do condomínio fechado que junta dinheiro para ir lá e pagar veterinário para castrar cachorro de rua. Tem aquele grupo da igreja católica que ajuda mães que moram nas ruas. Esses grupos que já existem, e são muito mais dos grupos da esquerda, pode ter certeza, viu? É muito mais, muito mais. A ideia era pegar esses grupos e transformar eles em associações. Com estatuto, com contábil, com pessoa jurídica, para a gente poder ajudar essas pessoas. Ou seja, eu como deputado, falo para essas pessoas, cria uma associação, beleza? Criou? Aí eu posso lá futuramente passar um pouco de emenda, que é o dinheiro que a gente pode passar, né? Para que essas associações cresçam e ajudem mais pessoas. Eu não vou mandar emenda minha para a associação de esquerda. Só que a maioria das associações são de esquerda. Beleza. A ideia foi achar alguma associação para que ela servisse como um umbrella, tipo um guarda-chuva. Essa associação vai ajudar a fomentar novas. Então, uma associação para criar associações. Então, essa associação achou um grupo de velhinha que dá comida para morador de rua no setor Crimeia Leste. Vai pegar esse grupo e vai falar, olha, olha só, nós vamos te ajudar. Nós vamos fazer o seu estatuto, fazer a assembleia, nós vamos te ajudar com o contador, nós vamos te ajudar com toda a parte do direito, nós vamos fazer o seu PJ. E depois, se tudo estiver pronto, nós vamos dar um jeito de financiar a sua associação para que ao invés de ajudar só, sei lá, 40 moradores de rua um domingo por mês, vocês possam ajudar 400 todo domingo. Essa era a ideia. E aí pegamos uma associação. Só que para você poder destinar a emenda, a associação tem que existir há pelo menos 10 anos. 10 ou 8 anos, eu não lembro direito. Acho que é uns 10. Então, tem que existir há pelo menos 10 anos. Beleza. A gente descobriu de uma associação que estava desativada. Um grupo de homens aqui em Goiânia que se chama Fio do Bigode. Eles se reúnem, acho que toda sexta-feira, para falar sobre coisas, sobre o mundo, filhos, família, essas coisas. Então, esse grupo, tem um cara que se chama Lincoln, que eu gosto muito dele. Ele é um engenheiro aqui. Eu falei, Lincoln, toma conta disso aí. Pega esse grupo seu aí do Fio do Bigode, ache uma associação que esteja desativada, regulariza ela, ou seja, torna ela apta com SEBs, documentação, tudo em dia, para a gente poder fazer essa umbrella, a associação guarda-chuva, para ajudar outras. Ele não, beleza. Eles encontraram uma que estava desativada, que se chama Idize, tá? Desde 2015 que ela estava desativada, é muitos números, tem que ver isso aí, muito tempo desativada. E pegaram essa associação, deram um jeito de pegar ela, criaram um novo conselho, regularizaram ela completamente. Ela regularizada 100% no cartório, ela está 100% regularizada, não tem nada errado com ela. Aí eu falei, beleza, agora eu posso destinar um milhão para ela, e aí a ideia era que essa associação ajudasse a fomentar outras associações, tá? Só que o que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal fez? Quando eles descobriram, eles pegaram todas as associações que eu destinei verba, tá? Todas. E foram investigando uma por uma. Todas. Essa associação específica, eles investigaram até mesmo o conselho inicial dela, que foi em 2003, Paulo. 2003. Aparentemente, quando ela foi criada, para você criar uma associação, você tem que ter um número X de pessoas, senão não é associação. O grupo que formou ela, lá no início, pegou o documento de crianças para completar o número de pessoas necessárias para que fosse criada uma associação. Daí, a Polícia Federal pegou essa questão de 2003, que eu nem sabia dessa existência, dessa associação, eu nem sabia de política, e falaram que eu estou envolvido com o início dessa associação em 2003, há 21 anos atrás. 21 anos atrás. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com o grupo inicial da associação. E aí vem a parte mais absurda de tudo. Estão falando que eu vou... Há um crime, sendo que o dinheiro que eu iria destinar para essa associação, agora com o novo conselho, nem sequer foi transferido. Ou seja, não houve transferência de dinheiro público. Fique bem claro, entendo isso aqui. Não houve transferência de dinheiro público, mas a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes estão me acusando de um possível futuro crime. A intenção do crime. Isso aí é tipo um Minority Report, para quem já assistiu aquele filme, daquele grupo de pessoas que sabia que você ia cometer um crime, já ia lá e te prendia. Eles estão avisando que esse dinheiro para essa associação seria para ser desviado de volta para mim. Mas fizeram busca e apreensão na minha casa antes de esperar para ver o que ia acontecer com esse dinheiro. E eu vou te falar, eu ainda quero que esse dinheiro vá para essa associação e a gente possa ajudar outros grupos de direita a formarem associações. Só que, Paulo, e Paulo e todo mundo que está acompanhando aqui, vocês estão conseguindo entender a magnitude da não só criatividade, imaginação desse pessoal? Olha o quão fundo eles foram para tentar justificar uma busca e apreensão na minha casa. Olha o quão profundo eles foram para tentar colar em minha pecha de corrupto. Corrupto, por uma transferência de dinheiro para uma associação, está correta e regularizada que nem aconteceu. Esse momento aqui onde eles dizem aqui, e eu estou lendo a notícia do G1 de Goiás. Em relação à aquisição do CIP mediante documento particular, o documento do MFES, que há indício que o Gustavo Gaia por meio de outras duas pessoas adquiriu a associação comercial das micro e pequenas empresas de cidade ocidental, a Ascompeco. Essa associação teria sido adquirida diretamente pelo deputado pelo valor de 6 mil, conforme o Ministério Público Federal. Paulo, eu te falo uma pergunta. É crime comprar associações? O grupo de pessoas que a gente anda que é o fio de bigode, nós havíamos existido. A gente precisa de uma associação para fazer um trabalho correto para a gente poder fomentar a criar novas associações. Nós buscamos uma associação que pudesse ser reativada e que a gente tivesse o controle, sabe para quê, João Paulo? Para que o dinheiro não fosse desviado. O que mais acontece para deputados federais é a gente envia o dinheiro para uma associação, a associação pega o dinheiro, desvia, rouba o dinheiro e aí o parlamentar acaba sendo culpado por isso. A ideia nossa era ter uma associação que fizesse justamente o que nós queríamos que fosse feito. O grupo e o conselho das pessoas que fazem parte dessa associação são pessoas que eu tenho certeza que não vão fazer isso. Certeza que vão trabalhar para que o dinheiro destinado seja usado para o objetivo que a gente criou, o objetivo que a gente decidiu. Então, isso é uma coisa normal de acontecer. O que eles estão acusando? Que o dinheiro que seria destinado para essa associação seria desviado. E nessa especulação, colocaram lá no arquivo para fazer uma busca e apreensão na minha casa. Essa parte aqui que fala assim, segundo o Ministério Público Federal, no novo pedido de registro apresentado em um cartório de Lusiane em setembro do ano passado, a Polícia Federal também encontrou indícios de falsificação de documento. Hoje, essa associação está num grupo de pessoas, um dos responsáveis por ela é o Lincoln, inclusive, que teve até a busca e apreensão na casa dele. E eu entrei em contato com ele ontem depois da busca e apreensão e até com o meu advogado e falei para eles, olha, eu preciso que vocês busquem todos os documentos e eu quero, por favor, o mais rápido possível todos os documentos que eu quero saber realmente o que é que essa parte aí eu não tenho informação, que houve alguma fraude, alguma coisa. Nós estamos buscando toda a documentação e assim que eu tiver acesso a essa documentação eu vou mostrar para vocês. Mas eu acho, olha, impossível. As pessoas que estão responsáveis por essa associação, um deles é um engenheiro aqui em Goiânia, que é o Lincoln, o outro é um professor de Jiu Jitsu, o Miogre, são pessoas idôneas e corretas. E pelo que eu conversei com ele ontem, ele falou, Gaia, pode ficar tranquilo, não tem nada, nada de errado, nós vamos apresentar tudo para você na segunda-feira. Porque quando a gente conversou ontem era sexta e aí ele falou assim, agora não tem como mais ter acesso, levaram meu celular, levaram meu computador, eu vou ter que sair, comprar um celular, vou ver como é que eu faço para acessar tudo, mas ele falou que até segunda-feira vai me dar todos os documentos. eles botam alguns trechos aqui, o documento ainda diz que a Assembleia que escolheu a nova diretoria aconteceu em outubro de 2019, mas a ata só foi assinada digitalmente pelos novos integrantes em 2023. Nos documentos, há também diálogos entre um assessor de Gaia e um assistente social. Os membros estão em 2019? Eu não tive acesso ao processo, eu acho que você também não. Então, eu estou lendo o que o G1 está reproduzindo. Eu estou conseguindo ler, eu estou conseguindo ler, porque aqui para mim está tão pequenininha a tela do StreamYard, vou ver se eu aumento aqui. Eu vou ler para você aqui. O documento ainda diz que a Assembleia que escolheu a nova diretoria aconteceu em outubro de 2019. É impossível. Mas a ata só foi assinada digitalmente pelos novos integrantes em 2023. Espera aí. Isso aqui é impossível. Os membros de 2019. A ideia que a gente teve de fazer isso foi quando eu virei deputado. Vou até mandar para advogados. Não tinha visto isso. Isso é impossível. Eu quero ter acesso a isso aí para poder entender. É, eu vou mandar para você. Tirei o print aqui, já estou mandando. Essa parte é impossível, porque em 2019 não existia nem a ideia de fazer isso ainda. Não tem como ser. Em 2019 você estava fazendo no YouTube. Aliás, nem estava ainda. ainda estava? 2019? Não, né? Não, não. 2019 nem tinha começado. 2019 era só... Não tinha nem começado. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já administrado no Brasil com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que o que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa é portanto a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. é por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.